E o advogado de Paulo Marcelo Santos, que é vítima do acidente causado pelo ex-deputado federal João Pizzolatti, entrou hoje com uma ação indenizatória na justiça contra o ex-deputado. É que a defesa diz que Pizzolatti deixou de ajudar a família da vítima, que está agora no hospital em Joinville e sem previsão de alta. Segundo o advogado de defesa da vítima, até agora João Pizzolatti fez apenas três depósitos. O dinheiro não cobre nem a metade das despesas que a família de Paulo Marcelo Santos tem arcado com a internação. Como eles estão morando no hospital, eles têm gastos diários com alimentação, medicamento e deslocamentos. A esposa de Paulo Marcelo recebe o auxílio-doença, mas o dinheiro não é suficiente para pagar as contas do mês. A mulher está grávida de cinco meses e acompanha o marido no hospital em Joinville. Nesta sexta-feira, o advogado de Paulo Marcelo entrou aqui no Fórum de Blumenau com um processo indenizatório contra o ex-deputado, por danos morais, estéticos e materiais. Além disso, a defesa exige na justiça uma pensão vitalícia para a vítima do acidente. Essa pensão busca dar ao meu cliente o mínimo mensal para que ele sobreviva, enquanto ele está tratando as lesões. E quando ele estiver recuperado, que dê a ele uma indenização pelo sofrimento causado. E talvez, dependendo da extensão, uma indenização vitalícia pelos prejuízos, as debilidades que talvez ele tenha. Nossa equipe procurou o advogado de João Pisolati, mas ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Por nota, Honório Niquelati Jr. disse que cuida apenas dos interesses do ex-deputado na esfera criminal. De acordo com o Portal da Transparência, João Pisolati recebe R$ 21 mil de salário, líquido todos os meses. Ele é auditor fiscal da Receita Estadual. No acidente, no dia 20 de dezembro, na SC421, Paulo Marcelo Santos teve 27% do corpo queimado. Ele já passou por três enxertos de pele. Sofreu ainda lesões no pulso, no tornozelo e no joelho. Não tem previsão de alta. Ele nem começou a tratar ainda as fraturas. Ele está apenas trabalhando na parte da queimadura. Então, isso ainda vai ter um longo caminho aí. A caminhonete, dirigida por João Pisolati, teria invadido a pista contrária e atingiu dois carros. O ex-deputado admitiu que estava embriagado, mas se negou a fazer o teste do bafômito. Eu assumo toda a responsabilidade. Confesso, o senhor está bêbado? Estou. João Pisolati se apresentou à polícia no dia 25 de janeiro, mas não quis dar detalhes sobre o acidente. Ele foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio doloso, quando assume o risco de matar e embriaguez ao volante. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, que analisa a denúncia.